A solidão não vai embora quando você encontra alguém, mas quando você se torna alguém. Todas as pessoas que passarem pela sua vida serão para acrescentar, completar, reforçar, evidenciar a graça que é ser você em comunhão com elas. Não coloque sobre os outros a responsabilidade de sua realização. Sempre que experimentar a tentação de encontrar respostas para uma vida fora de você, ou delegar o que somente você pode fazer por si, olhe-se no espelho. Tome consciência de sua primeira condição, a solidão que ninguém pode acompanhar. Seja sua melhor companhia. O que os outros trouxerem será bem-vindo, mas a parte principal, quem precisa se dar, é você.